O horário de verão começa a meia-noite de sábado para domingo. Em dez estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e no Distrito Federal, os relógios devem ser adiantados em uma hora. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a economia prevista nesta temporada é de R$ 278 milhões, com redução de 4,5% na demanda em todo o país no horário de maior consumo. O horário de verão vai até o dia 22 de fevereiro de 2015. De Brasília, Ricardo Carandina.